Um Mustang é um Mustang, então vamos dar uma volta para ver o que esse carro tem de mais legal. Bom, não dá para começar a falar de Mustang sem falar de desempenho, sem acelerar esse carro, porque é isso que ele faz de melhor. Também são 466 cavalos de potência e quase 57 quilos de torque, e como se não bastasse, o câmbio automático é bem moderno, é um dos pontos altos aqui desse carro, porque ele tem 10 marchas, e as trocas são muito suaves no dia a dia, quando você está numa condução comum, mas ele percebe, se você começar a pisar um pouco mais forte, ou especialmente se você mudar os modos de condução para um modo mais esportivo, aí as trocas de marchas dão trancos para mostrar ali o desempenho, as trocas mais marcadas entre uma marcha e outra, mas mesmo assim são trocas bem rápidas, então o desempenho fica garantido. E também não dá para falar sobre esse carro sem falar do Camaro, que é o principal rival dele aqui no Brasil, então eu peguei os números de aceleração, de desempenho desses dois carros para a gente dar uma olhada. O 0 a 100 aqui do Mustang é feito em 4,8 segundos, ou seja, 0,2 segundos a menos do que o Camaro, que fez essa prova em 5 segundos cravados, mas todos os outros números são muito parecidos. A não ser pela frenagem a 60 km por hora, que o Mustang vai pior, todos os outros números são iguais ou melhores aqui no Mustang. Uma outra diferença que é mais favorável aqui no Mustang é no conjunto de suspensão, que filtra um pouco melhor as irregularidades do solo do que o rival dele. Ainda assim, ele é um esportivo, não é feito para as nossas ruas esburacadas, não só pelo conforto de quem está aqui dentro, mas também porque só o conjunto de suspensão desse carro custa R$ 19 mil, não é para qualquer um. Ele tem 2,72 metros de entre-eixos, ou seja, 9 centímetros a menos do que o Camaro, por isso ele faz algumas curvas um pouquinho melhor do que o rival. Você pode achar que é brutalidade ou então chamar de frescura, mas o Mustang bem que poderia ter o sistema de amortecimento para abrir o capô, aqui não tem nada disso, é tudo no braço e não é qualquer capô, é um capô bem pesado, até porque olha o tamanho desse motor 5.0 V8. É ele que leva o Mustang até 282 quilômetros por hora, mas também é ele que consome muita gasolina. Segundo as nossas médias, ele faz mais ou menos 6 quilômetros por litro na cidade e 11 quilômetros por litro na estrada. É claro que quem compra um carro desse não compra pensando em economia de combustível, mais para nós, meros mortais, que a gente não vai ter um desse na garagem, dá até um certo alívio saber que a gente não vai ter que bancar todo esse tanque de combustível. Agora vamos dar uma olhada em alguns outros detalhes desse carro, começando aqui pela dianteira, que além dessa grade bem grande, chama atenção aqui os faróis que tem esses filetes de LED aqui na frente. As rodas são de 19 polegadas e os pneus são próprios para carros esportivos. Aqui na traseira tem alguns outros detalhes que chamam atenção nesse carro, começando pelas saídas de escape, que são quatro, duas de cada lado do carro. E o tradicional cavalo, que simboliza o Mustang, dá lugar nesse carro aqui ao logo GT, que é o logo da versão única vendida aqui no Brasil. Falando nisso então, vamos para os preços. Esse carro aqui no Brasil custa 300 mil reais, ou seja, é um pouco menos do que o Camaro Coupé aqui no Brasil também. Eu sei que o objetivo do Mustang não é ser um carro prático, versátil, mas quem for viajar com esse carro e precisar de um pouco de espaço de porta-malas, vai ter mais versatilidade aqui do que no principal concorrente dele. São 382 litros, ou seja, é uma boa média para essa categoria de carro e também 174 litros a mais do que o porta-malas do Camaro. Mas não dá para dizer o mesmo do espaço para a segunda fileira de bancos. Sim, o Mustang tem uma segunda fileira de bancos, ela é mais simbólica do que para ser usada de fato, porque como você pode imaginar, é bem apertado aqui atrás. Eu nunca imaginei que eu fosse dizer isso num vídeo de carro esportivo, mas o banco da frente está ajustado para mim, que nem sou tão alto, eu tenho 1,74 e o meu joelho fica o tempo inteiro encostando no banco da frente, não sobra espaço para ninguém aqui no banco de trás. Um outro problema é que o caimento de teto estilo Coupé faz com que a minha cabeça fique o tempo inteiro encostando aqui no vidro. Eles até tentam compensar isso colocando o banco bem para baixo, você fica afundado aqui no banco de trás, mas não é suficiente culpa do design. Agora eu vou fazer um malabarismo para ir lá para o banco da frente para a gente dar uma olhada no painel do Mustang, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de entrar assim num carrão como esse e ver cada um dos detalhes dele. O interior pode não ter um visual tão moderno quanto o do Camaro, mas tem sim bons recursos, começando pela tela multimídia SYNC, que tem ótima sensibilidade ao toque e alguns recursos como o GPS já integrado e também os sistemas de conectividade com o seu celular. Dá para dizer que ela é equivalente à tela do Camaro, mas só o Mustang tem o quadro de instrumento 100% digital, que é muito legal, você pode mudar as cores dele, pode mudar o layout de cada uma das telas ou então deixar que o quadro de instrumentos mude de acordo com o modo de condução que você escolher. Para fazer isso é só usar esse seletor aqui na lateral e alternar entre o modo normal, manual, tem também uma opção Sport Mais, tem uma opção específica para pista e aí o carro te alerta para ler o manual antes de usar nessa função, tem um modo de arrancada, que também pede para você ler o manual antes e uma opção para pista molhada, que aí é mais para ser usado em países que nevam, você não vai usar aqui no Brasil. E tem também o sistema ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro, que você pode colocar a 100 km por hora, por exemplo, numa estrada e aí o carro vai manter essa velocidade, mas você pode configurar para ele ficar mais perto ou mais distante do carro da frente, porque se o carro da frente estiver mais devagar, ele diminui um pouco a velocidade e depois ele volta a acelerar quando puder fazer isso com segurança. Bom, agora eu vou te mostrar outros recursos que você, com certeza, jamais imaginou que o Mustang oferece para o motorista, é só você apertar o símbolo do Mustang aqui no volante, que inclusive é o mesmo símbolo da luz de cortesia que fica projetado lá no chão. E por aqui você pode escolher várias funções, por exemplo, você pode customizar a cor das luzes aqui da cabine, você pode colocar em vermelho, em azul, em roxo, colocar na cor da sua preferência. E também você pode ir para a parte mais interessante, que é a do ronco do escapamento, é só você vir aqui e escolher entre as opções, silencioso, que é para agradar os seus vizinhos, para não criar animizade quando você chegar na sua casa fazendo muito barulho. Tem o modo normal, que já tem um ronco bem legal, e tem os modos esportivo e pista, esses sim, são os modos para quem quer chamar muita atenção. Aliás, ouve só o ronco do motor nesses modos. Nada mal, né? Eu vou então nessa, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam, na descrição do vídeo tem a ficha técnica, todos os preços do carro também. E não se esquece de clicar no sininho para receber as notificações, tá bom? Tchau, até mais!